Glória a Deus, glória a Deus, muito boa noite, muito boa noite, que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus nos sejam multiplicadas nesta noite, que o sangue de Jesus, que o sangue de Jesus nos cubra, nos limpe e nos purifique de todos os nossos pecados e que os anjos do Senhor, que os anjos do Senhor se acampem ao nosso redor, para nos livrarem e para nos guardarem de todas as investidas do inimigo, que a bênção e o favor de Deus, que o Espírito Santo do Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, cubra a tua vida e cubra toda a tua família, amém queridos, glória a Deus, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe o seu coração, queridos estamos na presença de Deus, daqui um pouquinho mais começaremos o nosso culto aqui na nossa igreja, assim às 19 horas, você é nosso convidado, tá bom? Esteja aqui conosco de forma presencial, se não puder, se não for possível acompanhe através do YouTube, amém? Mas queridos, ontem à noite, nós tivemos uma palavra aqui muito forte, sobre nós não abrirmos mão da bênção de Deus nas nossas vidas, sim tem muita gente abrindo mão da bênção de Deus, entenda uma coisa, o diabo não pode roubar aquilo que Deus tem para você, ele não pode, mas você pode abrir mão, e essa é a parte perigosa, porque somente a bênção de Deus é o que nos faz nós nunca mais sermos os mesmos, então a primeira coisa que eu quero que você agora já profetize sobre a sua própria vida, sim, você vai fazer aqui um decreto profético, você vai escrever aqui embaixo assim ó, eu creio, nunca mais serei o mesmo, escreva isso agora, escreva porque nós estamos numa campanha muito poderosa, né, e vocês todos precisam fazer isso agora, obedecer essa instrução profética, porque cada uma das vezes que você profetiza sobre a sua vida, você está liberando bênçãos, cada uma das vezes que você libera um decreto profético assim, você está fazendo com que os céus se rasguem sobre a sua vida e você receba da parte de Deus, então escreva isso, e aí você pode ampliar, depois de escrever, eu creio, nunca mais serei o mesmo, você deve escrever, eu creio, né, os homens vão dizer, minha esposa nunca mais será a mesma, as mulheres vão dizer, meu marido nunca mais será o mesmo, os pais devem dizer, meus filhos nunca mais serão os mesmos, então escreva isso, escreva, deixa o seu like também, para que mais vidas sejam abençoadas, amém amados? E ontem à noite foi um momento extraordinário, depois daquela palavra eu fiquei pensando, meditando, sabe, e aquela palavra foi cada vez queimando mais forte no meu coração, e eu estou dizendo desde então, Senhor não me deixa perder a tua bênção, falamos sobre quando Exaú, a Bíblia diz no último, no último versículo, deixa eu pegar aqui do, é o versículo 34 do capítulo 25, deixa eu ver se é isso aí mesmo, 25, aqui ó, viu, Gênesis 25, 34, a Bíblia diz que Exaú desprezou o seu direito de primogenitura, ou seja, a bênção de Deus que estava sobre o direito de primogenitura, então nós temos que entender que o diabo ele não pode roubar, escreva aqui embaixo, o diabo não pode roubar a minha bênção, queridos, o diabo não tem acesso, ele não tem poder para isso, o diabo não tem poder para chegar e roubar a nossa bênção, ele não tem esse direito, ele não tem esse poder, agora nós podemos dar esse poder a ele, o pecado quando praticado, ele abre a porta para o diabo entrar, o pecado quando praticado, ele dá legalidade, ou seja, ele dá o direito do diabo acessar a nossa vida, mas o que seria o pecado? Bom, indo para o original, nós sabemos que pecado significa errar o alvo, amartia, errar o alvo, então é quando nós erramos o alvo, o que é o alvo? O que seria o alvo? O alvo é uma instrução, quando nós erramos a instrução que Deus nos dá, nós abrimos brechas na nossa vida, mas eu quero que você fique calmo, tranquilo, porque de repente você diz, mas profeta, eu não sei ouvir a voz de Deus, como o senhor sabe, como outros tantos sabem, queridos, todos nós estamos aprendendo a ouvir a voz de Deus, eu não sou e também não me considero mais importante do que você, tenho uma caminhada maior? Tenho, mas isso não me faz melhor do que você, isso não me dá privilégios que você não tem, nós somos iguais diante de Deus, não estou aqui saindo da minha posição de profeta ou da função de profeta, não, mas nós como homens, seres humanos, nós somos iguais, amém? Então todos nós temos que lutar para não sairmos, não profeta, um profeta não pode fazer isso, não pode errar, você se esqueceu, você não sabe que Jonas era um profeta, e Deus chegou para o seu profeta e diz, vá a Nínive e pregue arrependimento para os habitantes de Nínive, Jonas disse que não, talvez ele não tenha respondido para Deus dizendo assim, não, eu não vou, mas ele no coração disse, não, eu não vou não, aquela gente não merece, não, aqueles caras são pecadores demais, quem somos nós para julgarmos? Credo, não é profeta, como Jonas foi terrível, foi horrível, olha que horrível que ele fez, quantas vezes será que nós já não fizemos isso? Quantas vezes será que nós já não fizemos isso? Acharmos que alguém não é digno de receber a bênção de Deus, essa é uma das formas de nós perdermos a bênção, gente, é quando nós julgamos as pessoas, queridos, que nós todos tenhamos os nossos olhos abertos e fiquemos olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus, o Senhor, vamos olhar tão somente para o Senhor, vamos olhar tão somente para o Senhor, vamos olhar tão somente para o Senhor, ele está olhando para nós agora, como eu disse já na sexta-feira à noite, na oração da meia-noite, a oração que eu faço todas as sextas à meia-noite, como eu falei ontem, eu acho que talvez de manhã e à noite também, sobre o fato de que os olhos do Senhor estão por toda parte, para se mostrar forte, ou seja, para mostrar a sua força para com aqueles cujo coração é totalmente dele, escreva aqui embaixo, Senhor, o meu coração é totalmente teu, escreva isso de forma profética, Senhor, o meu coração é totalmente teu, escreva isso agora, escreva isso porque Deus quer tocar o teu coração, Deus quer fazer algo novo na tua vida hoje, não vamos abrir mão da bênção de Deus, vamos ficar ouvindo a sua voz, ouvindo a sua instrução e acatando a tudo que Ele tiver para nos falar, porque na instrução de Deus está a bênção de Deus, amém queridos, amém, você recebe essa palavra, você recebe essa instrução profética sobre a sua vida, eu preciso fazer uma live mais curta, o nosso culto começa daqui um pouquinho, às 19 horas, mas eu vou sempre estar aqui às 18h30 para abençoar a sua vida, e eu quero agora que você feche os seus olhos, e se você me permite ser profeta de Deus sobre a sua vida, escreva aqui embaixo, seja profeta de Deus, antes, deixa aí o seu like, por favor, deixa o seu like, e escreva aqui embaixo, seja profeta de Deus sobre a minha vida, e eu quero profetizar as bênçãos do salmo 23 sobre a sua vida, amém, se você quiser, se você puder, feche os seus olhos, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara, o teu cajado me consola, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre, pai, eu declaro no nome de Jesus Cristo de Nazaré, meu Deus e meu Pai, que todas as bênçãos, Senhor, todas as bênçãos que estão contidas no salmo 23, agora estão sobre cada vida, sobre cada homem, sobre cada mulher, meu irmão, meu irmão, eu declaro a bênção do Todo-Poderoso sobre ti, sobre a tua casa, sobre os teus, em nome de Jesus, e eu declaro, escreva aqui embaixo, escreva assim ó, depois desta palavra, eu nunca mais serei o mesmo, Senhor, eu declaro que este homem nunca mais será o mesmo, esta mulher nunca mais será a mesma, os filhos deste casal, meu Deus, nunca mais serão os mesmos, os filhos desta mulher nunca mais serão os mesmos, os filhos deste homem nunca mais serão os mesmos, o casamento deles, pai, nunca mais será o mesmo, tua família nunca mais será a mesma, tuas finanças nunca mais serão as mesmas, teu emprego nunca mais será o mesmo, tua empresa nunca mais será a mesma, se você crê e recebe, meu irmão, escreva aqui embaixo agora, eu creio, eu recebo, eu tomo posse, em nome de Jesus, amém, e amém Jesus, amém queridos, uau, glória a Deus, que unção, que unção poderosa, você recebe mesmo, então peço para você, deixe agora o seu like, compartilhe esta live com pelo menos sete pessoas, abençoe sete pessoas, e Deus multiplicará por sete, a benção dele sobre a tua vida, amém, você que não é inscrito aqui no canal, já se inscreva agora, é de graça, é gratuito, você não paga absolutamente nada, basta você clicar agora em inscrever-se, depois clica no sininho, depois clica em todas, amém, faça isso, inscrever-se, sininho e todas, e aí esteja comigo, estou aqui todos os dias, seis e meia da manhã, oito horas da manhã, onze horas da manhã e seis e meia da noite, que Deus te abençoe, a paz de Cristo e até amanhã, às seis e meia da manhã, para juntos declararmos que nunca mais seremos os mesmos, estejamos amanhã aqui, então seis e meia em jejum, para a glória de Deus, paz para todos, tchau tchau